Então a pessoa pode só ser treinada ali, eventualmente, pode ser um profissional treinado pra aplicar um checklist, e ela começa a ticar, opa, opa, fechou, fechou, fechou. E aí você vai pro TikTok, também estão fazendo lista, então vai pros lugares, tá todo mundo fazendo uma listinha pra você ver se você tem. Eu sou especialista em TDAH. E tem muitas pessoas que medicam o TDAH com resperidona. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Gente, resperidona não trata TDAH. Como é que pode, entendeu? Então a justificativa é o quê? Controlar o comportamento da criança, principalmente na impulsividade, nesses rompantes de raiva, às vezes, que ela possa ter. Isso não se medica. E aí, como se fosse TDAH? Porque a gente já falou de TDAH, a gente falou de TDAH, a última vez não falou de TDAH de novo, porque TDAH é o que o povo tá querendo, o povo tá vendo, o povo tá... Todo mundo, mas todo mundo não, muitas pessoas acreditam que tem TDAH, né? Aí eu trouxe os critérios de TDAH todo bonitinho listadinho aqui. Olha só isso aqui, veja bem. Porque eu fico toda hora olhando pros critérios, eu falo assim, gente, isso aqui parece ou não parece uma doença médica, clínica, isso aqui parece ou não parece. Se a gente olha o TDAH, ó, frequentemente não... Eu peguei só os critérios de atenção. Frequentemente não presta atenção em detalhes ou começa erro por descuidos, tá? Dificuldade em manter atenção em tarefas, atividades lúdicas. Não escuta quando alguém lhe dirige a palavra, não segue as instruções até o fim. Dificuldade por organizar tarefas, atividades... Tem uma lista enorme. Me incomoda muito nos critérios de TDAH, porque o critério de TDAH, o inspetor do colégio podia fazer. Esse é um negócio que o checklist, ele ferra com a gente. Ele é complexo, porque ele foi... Um dos motivos pra você ter checklist é facilitar a vida pros pesquisadores conseguirem dormir à noite, pra eles conseguirem trabalhar. Então, os pesquisadores tinham que ter como operacionalizar a coisa. E aí você cria um checklist que não precisa, obrigatoriamente, ser aplicado e ser feito por um médico ou um psicólogo em si. Então, a pessoa pode só ser treinada ali, eventualmente, pode ser um profissional treinado pra aplicar um checklist, e ela começa a ticar. Opa, opa, fechou, fechou, fechou. E aí você vai pro TikTok e também estão fazendo lista. Então, vai pros lugares, tá todo mundo fazendo uma listinha pra você ver se você tem. Só que todas essas manifestações aqui, não prestar atenção, não conseguir fazer tarefa e tal, facilmente pode ser induzida por sobrecarga. Por sobrecarregado. Eu sou mãe, eu não durmo porque eu tenho um bebê, não foi proporcional. Não foi proporcional, foi espontâneo. Sou mãe, durmo porque eu não tenho um bebê, aí eu chego, tenho que trabalhar pra um monte de coisa, tenho que fazer um monte de coisa, aí eu tenho que ler, eu tenho que fazer uma prova importante, um concurso, aí eu tô num trabalho, mas eu quero fazer um outro concurso, aí eu... Não é possível prestar atenção nessas condições. Você vai fazer um exercício físico, você não tá dormindo, você tá num nível de antifisiológico pro seu corpo que você vai fabricar um estado de desatenção crônica que se eu fizer um checklist, se eu olhar, você vai fechar a critério pra TDAH. Você vai ter a síndrome de TDAH em você. E é muito complexo da gente convencer a pessoa... De que ela não tem. De que ela não tem. Porque ela leu os critérios e ela se encaixou em quase... E realmente ela fecha. Mas em quem criou essa situação? Foi a gente que inventou esse jeito aqui. É um efeito colateral. E ainda tem as escalas, né? Ainda tem as escalas. As escalas nada mais é do que um checklist ali. E você tem as escalas auto-aplicáveis, as escalas que a pessoa mesmo aplica. E, por exemplo, aí começa a ficar mais complexo ainda. Porque você tem transtorno bipolar. Transtorno bipolar, ele pode induzir também. É um outro diagnóstico. Então, transtorno bipolar é uma outra coisa. TDAH é uma coisa, transtorno bipolar é outra. Inclusive, a mesma pessoa pode ter até as duas. Mas o transtorno bipolar sozinho, ele pode causar todos os sintomas de TDAH na mesma pessoa. A pessoa tem tudo. Ela lê o TDAH. Ela tem todos os sintomas. Quem tem bipolaridade pode também ter os mesmos sintomas por causa da bipolaridade. E aí, o diagnóstico vai ser... Aí, a gente tem que conseguir separar o diagnóstico sindrômico do diagnóstico da doença em si. E esse que é o grande desafio. Eu dizer pra você, eu dizer pra alguém, fala assim, olha, você tá desatento? Isso é... não precisa de mim. O jornaleiro fala. A pessoa que trabalha na farmácia fala. A pessoa que trabalha na banca de jornal fala. A pessoa que trabalha no shopping. É seu colega de trabalho pra observar que você tá desatento. A pessoa que trabalha em qualquer lugar. Um executivo fala. Um colega de trabalho. Seu chefe fala. Todo mundo fala que você tá desatento. Sua professora fala. Seu inspetor do colégio fala. Qualquer pessoa fala. Não precisa ter formação em saúde pra perceber os critérios de desatenção em si. Agora, pra responder a pergunta. Por que que você não tá conseguindo prestar atenção? Aí que a gente entra. E a gente tem que entrar mesmo. Porque o que acontece é que, às vezes, os profissionais não entram nesse questionamento. Então, você tem ansiedade. Você tá deprimida. Você tá ruim. Entendi. Você tá ruim, né? Você já sabia porque você veio aqui porque você tava ruim. Por que que você fica ruim direto? O que que acontece que você deprime todo ano? O que que acontece que você tem uma... Aí, a lógica é a gente ir aprofundando o processo de diagnóstico. Sair de sintoma. Entrar em síndrome. E depois entrar no diagnóstico em si. Na doença. No conceito. E aí fica aquela bagunça que a gente tava falando mais cedo. Tudo chamou de transtorno. Tudo chamou de transtorno. Como é que pode? Transtorno do espectro autista. Transtorno bipolar. Transtorno opositor desafiador. Todos são transtornos. Transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Transtorno de déficit de atenção e imperatividade. Tudo é transtorno. Transtorno de conduta. Tudo é transtorno. Eles escolheram esse termo transtorno justamente pra... Diz que diminuiu a briga. Então, assim, os psicanalistas acreditavam que a esquizofrenia, por exemplo, existia a partir de reações ao estresse da pessoa, da formação do ego dela. Então, a gente tinha a reação psicótica dela e as neuroses, que são o que a gente chama hoje de ansiedade. As neuroses acabaram sendo engolidas pelo conceito de ansiedade. Então, os psicanalistas falavam que era tudo um processo dinâmico da psique da pessoa. Aí tinha a turma que era da biologia. Então, eles falavam, não, tem nada desse tal de psicanálise. Vem, fala de psicanálise pra mim. Não, é tudo a biologia. Aí juntou todo mundo. Falei assim, não se matem. Vamos fazer tudo a transtorno. Foi a busca de um termo neutro. Era a busca de um termo neutro. E aí eu fui atrás do conceito de transtorno, porque ele mudou pouco. Desde o DSM-3, ele mudou pouco. Mas repara que coisa curiosa. O transtorno mental é uma síndrome ou padrão comportamental com sofrimento ou incapacidade. Há um risco significativamente aumentado de sofrimento, dor, incapacidade ou perda importante da liberdade. Além disso, essa síndrome ou padrão não deve ser apenas uma resposta esperável e culturalmente sancionada. Então, se tiver um falecimento, tá tudo bem você ficar... Se você fechar critérios de depressão após um falecimento de alguém, você não teria o diagnóstico em si. De transtorno depressivo maior. É, você não vai ter o diagnóstico de depressão, né? Você tá num processo de luto. Você perdeu alguém ou você foi demitido. Então, a gente vai entender que você não merece, que você não precisa ter esse diagnóstico. Não é pra você. É pra outro contexto. Independente da causa original, deve ser considerado uma manifestação ou disfunção comportamental, 1. Disfunção comportamental, 1. Psicológica, 2. Ou biológica, 3. Do indivíduo. Então, repara que dentro do próprio conceito de transtorno, já diz que ele pode ser uma disfunção comportamental, psicológica ou biológica. Biopsico-social. O problema... Mas algumas podem ser só comportamentais, outras podem ser só psicológicas, pode ser basicamente ou no tronco biológica. O problema é que a gente pode começar a enfiar remédio em tudo. Então, a gente supõe que o problema comportamental ou psicológico é biológico. Porque o remédio só atua no biológico. E aí, se eu pego uma pessoa cujo problema é de uma desadaptação comportamental, por causa de um ambiente inóspito, porque ela fez uma faculdade que ela odiava. Ela odiava aquela faculdade, mas a família foi até ela fazer. E agora ela não consegue fazer uma prova sem querer sair da sala para vomitar lá fora, para ter uma crise de pânico lá no banheiro. Ela não consegue, ela não aguenta mais. Aí ela chega para a gente e a nossa conduta, o que a gente tem de acesso para realmente aliviar ela, e faz bem, é importante que tenha, é dar um remédio. Então, eu estou supondo que esse sofrimento dela tem uma causa eminentemente biológica, porque se a minha intervenção é biológica, é por causa disso. E aí, que isso me incomoda muito, causa um desconforto, porque às vezes você fica nessa dúvida real. E existe muito essa crítica da medicalização, né, na área psiquiátrica. E aí, mas aí também tem um povo, aí que está o negócio. Aí o povo da medicalização, porque eu também, eu critico a medicalização? Claro que eu critico, eu não tomo remédio, eu quero fugir de tomar remédio, eu quero, eu me esforço muito. Só que aí a galera que percebe a medicalização já vai para um outro extremo e começa a negar totalmente que todos os diagnósticos psiquiátricos existem, que não existe nenhuma doença médica, nenhuma doença com um fator biológico forte que influencia no comportamento, nas emoções. Aí já é uma, assim, eu não sei nem por onde começar de tão maluco que é essa ideia. E eu sempre questiono a eles, assim, quando vem muito esse, rebatendo a questão da medicalização, claro que a gente precisa medicar com consciência, né, quando é necessário. Mas como que a gente geraria um paciente de surto psicótico, por exemplo, sem medicação? Não, aí, mas eu já fui ler, eu fui até o fim dessa história, assim, não fui até o fim, porque esse negócio nunca acaba. Ele, vocês estão vendo, né, investigou a fundo. Eu li um livro, eu vou fazer uma série do YouTube, eu só preciso de tempo, mas vontade eu tenho. Não, tempo eu também tenho, mas eu estou priorizando outras coisas, vamos ser claros aqui, vamos ser responsabilizados pelo que a gente não faz. Eu que estou, eu poderia fazer, estou optando por fazer outras coisas, tá? Não é porque eu não tenho tempo, não. Então vamos lá, eu li o Anatomia de uma Epidemia. Já leu esse livro? Já ouviu falar desse livro? Anatomia de uma Epidemia, toda vez que eu publico alguma coisa que fala da biologia de qualquer diagnóstico, vem alguém trazer a Anatomia de uma Epidemia nos meus comentários e falar da Anatomia de uma Epidemia. Que é um livro que eu li inteiro, tá todo marcadinho, bonitinho, pra eu poder fazer uma live de cada capítulo dele. Porque ele é realmente muito bom, o cara é bom. Ele tem uma argumentação muito boa que ele, é o Philip Whittaker, eu esqueci o nome dele, eu acho que eu esqueci o nome dele agora, depois posso colocar até nos créditos, na descrição do episódio. Ele traz um questionamento, por exemplo, da esquizofrenia, de como que, eventualmente, os remédios em si, eles não conseguem trazer uma maior autonomia pra pessoa comparada a, por exemplo, uma intervenção ocupacional. Então se a pessoa tivesse uma possibilidade de fazer uma intervenção ocupacional nela, ela poderia ter surtos, como as pessoas têm esquizofrenia há milênios, e aí ela passaria por um tempo em psicose, e depois ela conseguiria regressar meio que naturalmente. Existe essa tese, existe essa argumentação, inclusive que talvez os antipsicóticos possam induzir uma piora no longo prazo do próprio processo psicótico da pessoa. E uma parte desse argumento, realmente, eu vejo uma lógica nele. E aí faria o que com esse paciente durante o surto? Porque ele pode causar risco pra ele mesmo e pra outras pessoas. Então esse argumento, ele faz, ele tem um raciocínio que eu vejo um sentido nesse ponto, não vejo num livro inteiro, mas nesse ponto eu vejo, por exemplo, um sentido. Mas eu não posso, a partir dessa conclusão, de que existem problemas nos remédios atuais, e de que uma terapia ocupacional é importante, é necessária, eu não posso partir pra conclusão de que esquizofrenia não existe. Ou de que a gente não pode usar esse instrumento remédio. Até porque se torna uma outra forma de imposição, né? Eu tô pegando a pessoa com a família, que não é minha família, chegando pra eles e falando, olha, esse seu filho aqui que tá ouvindo vozes e delirando, ele tem que ficar aqui com vocês, tá? Inclusive vai trabalhar de manhã, porque tem que pagar aluguel, sua filha tem escola amanhã, e tudo tá rodando, o mundo tá girando, e seu filho tá em surto psicótico e não é pra dar remédio. É meio, entra nesse conflito. Que aí eu fico pirado. Que aí você poderia levar a pessoa pra um CAPS, pra um centro de atenção psicossocial, pra receber um atendimento completo, mas ainda assim ela vai dormir em casa, né? Ainda assim ela vai estar na vizinhança, tem criança, tem animal, tem cachorro, tem vizinho. E você trabalhar com essa lógica é muito complicada. E entra numa pegada, que aí as pessoas ficam falando de medicalização da vida, eu também falo de medicalização da vida. Porque ela existe. Mas não é toda medicalização que é uma chapação mental. Tem medicalização que é tratamento, remédio pra tratar. E é por isso que a gente fica nessa luta de não se prender a sintoma. Porque senão a gente fica dando uns remédinhos pra quem não precisa. Dando uns remédinhos pra quem não era pra tomar. Então a gente tem que fazer esse caminho de sintoma, síndrome, doença. O que é doença? Fica complicado também. E falando sobre isso, quando a gente procura um médico, geralmente a gente tá procurando a solução pra alguma coisa com medicamento. Você não espera que o médico vire pra você e fala, ó, nós vamos curar isso daí com, sei lá, com meditação. Né? E na psiquiatria, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por situações de falar, olha, você não precisa de remédio. Sim. E o paciente ficar extremamente... Incomodado. Incomodado, frustrado comigo. Sim. Mas isso aí, eu trouxe o bicudo aqui, o bicudo que era gastro, né? Ele é gastro ainda, ele deixou de ser gastro. Ele também, assim, era complexo, porque todas as asias, dispepsias e problemas gástricos, assim, se a pessoa passasse a se alimentar melhor, fizer exercício físico, meditar, fizer todo o trabalho dela também... Redução de estresse. Ela para de ter, ela para de ter. Se o diabético pegar e melhorar a alimentação dele, passar a se movimentar e fizer tudo, ele para de ter aquela glicose aumentada, então... Exatamente. Isso é uma medicina de estilo de vida, né? Isso é medicina de ponta, de qualidade, né? E aí traz, você consegue... Eu vou... Eu vou... Eu vou...